e fala galera do também tudo bem com vocês então hoje eu vou te ensinar um notarial de como fazer que me parece para você ter robux lá no roblox e fazer um please don't date e fazer algumas coisas de notariais para você né você conseguir várias coisas então você vai vir aqui no Chrome e você vai escrever o que a uma coisa que você quer tipo eu vou querer acho que eu quero alguma coisa do Luffy aí você vem aqui imagens e procura alguma imagem que você goste tipo eu quero esse aqui você tem eu não sei se é isso é igual iPhone mas porque o meu Samsung tá aí você segura o dedo na foto e vai fazer e vai vai abrir isso aqui e você vai fazer o pilote da imagem e se aparecer isso aqui você só clica aqui mas se não aparecer é que já foi aí aí depois aparece é isso depois você vai vir aqui em cima e vai escrever create rob create.roblox.com e aí eu acho que eu fui alguma coisa ou lá e aí e aí o ponto com o box ponto com e aí tem que ficar com a sua conta se não aparecer essa conta você vem aqui e aqui e você faz roblox roblox.com assim como eu escrevi você vai mandar e depois disso você cria a sua conta você tem que colocar seu número e seu nome e tal tá gente depois disso você vai clicar aqui essas são coisas que você não tem se você já colocou é você já tem isso lá no Google pode ser qualquer coisa pode ser ou no Chrome ou no Google mesmo aí depois você vai lá creator.roblox.com depois disso e aí aqui eu ensinei pra vocês calma que vai aparecer aquela imagem que tá carregando que tem um monte de coisa e comando fique calma que não é que não é hack tá gente fique calma aí você clica aí aí você vai você vai clicar ai meu Deus peraí gente deu errado aquela vez ah mas se não aparecer essas três coisas e tal fica tranquilo fique tranquilo que isso eu que fiz tá gente esses são os mapas que eu fiz mas vai clicar nesse do seu nome e vai tá esplace você vai clicar pode ser qualquer um que você tiver aí você criou você pode clicar em qualquer um mas eu prefiro que vocês clique naquele porque vai que vocês não fez um mapa depois você vai clicar aqui em cima ah gente pra ficar assim você tem que vir desses três pontinhos e tem que clicar em para computador fica muito mais fácil senão não vai mas eu acho que foi isso depois disso você vai clicar aqui em cima dessas três barrinhas de camadas depois disso você vai clicar em itens associados não é pra clicar em itens associados prontinho aí vai aparecer emblemas, passes e produtos de desenvolvimento você vai clicar em passes depois você tá vendo que eu tô com um monte depois depois você vai clicar em se você não tem nada disso você fica em calma aí você clica aqui em criar um passe depois oxê upload oxê acho que o roblox tá atualizando você vai clicar em que isso eu não coloquei essa imagem não então oxê ok gente se aparecer esse troço aí é sei lá você faz ou esse aí e você não quer esse você vai clicar em trocar se aparecer isso pra você pode ver aí não tem nada aí você vai clicar aí você vai clicar nesse aqui da foto que você colocou depois disso você vai dar um nome se quiser pode colocar uma descrição e clica em criar depois disso vai tá escrito que não está em venda você clica nesse passe esse aqui vai ser o meu tá gente já tá em venda mas você vai clicar nesse passe que você fez vai clicar nessas três barrinhas de camadas e você vai clicar vendas e agora você vai clicar colocar itens a venda coloca quanto de roblox você quer pra pra gente comprar e vai aparecer quanto que vai vender que você vai ganhar clica em salvar adereções e pronto gente pode entrar no botão please donate e pegar uma barraquinha segunda dica bem gente eu não posso escrever isso pra vocês não a tela pra vocês vai ficar toda bugada então você você vai no catálogo roblox criar o seu personagem e não sai você vai escrever bem assim barra isso também funciona no computador barra please donate aparecer donate peraí please peraí só clicar donate que você vai terminar seu personagem aí você vai entrar lá no please donate e você já pode entrar aqui e vai entrar lá com seu personagem e é isso as dicas gente seja feliz tchau